A Polícia Federal e Polícia Civil deflagraram a Operação Máscara de Janos, fraudes em licitação e associação criminosa. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital. Irregularidades em pregões eletrônicos do Estado e da Prefeitura de Porto Velho, com duas empresas atuantes no ramo da construção civil, que simulavam competição para vencerem os certames. Enquanto uma das empresas efetivamente existia, a outra era de fachada e estava em nome de um laranja, sequer possuía funcionários registrados. A empresa de fachada ganhou cerca de 8,4 milhões em contratos com o poder público só em 2022 e também ambas as empresas remetiam propostas de um mesmo computador. As empresas teriam fraudado cerca de 583 licitações estaduais e municipais em 15 anos. A Máscara de Janos refere-se simbolicamente a Janos, o deus romano das portas, dos começos e dos fins. Janos possuía duas faces, uma que observava o passado e a outra que vê o futuro. As investigações continuam. CQTV A Máscara de Janos A Máscara de Janos A Máscara de Janos